Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste E bom, tropa aqui mostrando pra vocês, tá galera? Um novo bug que eu acabei de descobrir aqui do Leste, galera Na verdade eu vi isso aqui num vídeo de um canal aí do Youtube, tá galera? Quer trazer pra vocês aqui, tá? Bom galera, pra você bugar isso aqui, é a mesma coisa de bugar a base lá de três paredes, tá? Você coloca as duas coisas ao mesmo tempo, tá? No caso, coloca o rastreador e a parede ao mesmo tempo, tá bom? E aí dá pra você bugar aí tranquilamente, viu, Pestinós? E pode ter certeza que pra quebrar um rastreador desse, eu vou upar pra Steel ali, né galera? Então pra quebrar um rastreador, vai ter que gastar aí 12 C4, né bem, bem? Então a gente tá tentando gastar nosso loot aqui, tentando não, né? Vamos gastar tudo nosso loot aqui, tá, tropa? Parece que tem uns platina raidando aqui a base, a medalha E aparentemente é aquele clã de boot, galera, que eu falei pra vocês Que é o que chama hacker pra jogar, né? Que é sem capacidade, né, tropa? Ele não consegue jogar, aí tem que chamar hacker, né? A gente tem até umas mãos, galera, aprendimos a Rocket também Só que a gente não tem a desgrama da bazooka, tropa Até agora fazendo cartão e não conseguimos achar a desgrama da bazooka Ah, bamba! Ué? Ah, mas cadê os caras? Tava aqui dentro, ó Ah, galera, eles tão dando igual egg-dap nos caras Não, mas já tinha um... Cadê o outro clã? Tinha um outro clã aqui raidando, galera Clã não, né? Uns boots que tava aqui raidando, que eu falei pra vocês, galera É o clã que joga com... Chama hacker pra jogar, né? A gente já tá em servidor... Outro servidor ali hoje, galera Full hacker também, tropa Servidor full é... Bom, na verdade, qualquer servidor, galera, não adianta Hoje, no leste, qualquer servidor que você vai entrar, galera É full de hacker, tropa Full Mas tão tomando ban, tá, galera? Eu tomei raid pelo gabinete no outro servidor ali Oxi Vai, platina! Meu Deus, vamos... Celera daqui, bem Celera, acelera Celera, acelera, bem Basta daqui, platinovski Pra na base aprender essa bazooka aqui, tropa Celera daqui, bem Bom, galera, eu... Olha o bug que aconteceu aqui, galera Ah, voltou Porcaria Entrar pro bar da terra, tropa Bom, galera, aquele personagem que me entregou a bazooka ali, tropa Ele tava mandando na rodada de guerra Que tava levando a bazooka pros caras que tavam aqui raidando, galera Então eu acho que ele me confundiu com o cara do outro clã Que tava ali também E acabou me entregando a bazooka, né, tropa Eu dei sorte de estar ali bem na hora A gente veio aqui pra raidar uma pátria, galera A gente tem bastante luxo pra fazer bomba Só que a gente não tem a desgrama da corda, pessoal Infelizmente, nós não temos corda Até porque eu falei pra vocês, galera No início do servidor, a gente começou muito mal em servidor, galera A gente começou totalmente errado, tropa No começo do servidor, galera, como eu sempre falo pra vocês Você tem que focar na base Essa é a Burfury, né, galera Principalmente, né É focar na base no começo, galera É preparar a sua base, né Pra quando... Caso você conseguir pegar a medalha Você já preparar a sua base Pra você já segurar a medalha, tá Acho que eu vou raidar por aqui mesmo, ó Tem spin aqui, ó Tá cheio de spin aqui embaixo, galera Não nessa, na outra Tem outra do que é essa aqui embaixo ainda Acho que eu vou raidar aqui mesmo É, então, galera No começo do servidor, no primeiro dia Você tem que focar na sua base Ó, tá, aqui também tem spin Focar na sua base, pertinal Você quer aumentar a sua base Já upar, ela deixar toda pronta, tá Pra no segundo dia Você já começar a fazer cartão E juntar o seu luz Pra ir pro drop da medalha E aí no primeiro O primeiro dia ali, galera Logo no começo Você já prende a bomba óleo E sai raidando tudo Quanto é base que você tiver, bem Tudo quanto é base Que tiver no meio do mapa Aí você já sai raidando tudo E aqui, galera A gente começou totalmente errado No começo do servidor A gente focou só em fazer cartão, tropa Fazer cartão, cartão, cartão E acabamos esquecendo aí De raidar, né, tropa E aí a gente acabou ficando Sem luz de raid, né Sem luz pra fazer raid Com cada as cordas, né, tropa Geralmente quem joga em clã, galera Principalmente aqui O certo é você aprender a corda Lá na bancada, tropa Corda, agulilinha Engrenagem, essas coisas É chapa também Porque jogando em clã, galera Você consegue luz muito rápido Jogando em clã E os quartos, galera Você consegue luz bastante rápido, né Ó, aqui já quebrou Faltou duas aqui ainda Pra quem não sabe, galera É 12 C4 e uma bomba óleo Tá na parede steel Ah, mano Infelizmente, galera Começou de novo essa infestação Ó, o Gabriel só tá aqui já Começou de novo, né, tropa Essa infestação de hack aí Mas tão tomando ban, viu, galera Tão tomando o famoso Então pra você, galera, pratinal Quando você entrar no servidor, pratina Já corre lá, ó Já coloca aquele D Que você viu lá no Facebook Já vai lá correndo Já coloca e já denuncia, tá Não custa nada, pratina Você vai demorar meia hora Caso você não fizer isso, pratina Não fizer a sua parte Não ajudar a reportar esses hacks Malditos Sabe o que vai acontecer, pratina? Você vai farmar 3 dias lá nessa base Por causa de preguiça De 2 minutinhos que você vai gastar 1 minutinho Você vai ficar depois 3 dias Farmando e vai perder tudo, bem Então quando você entrar no servidorzinho Pratina Corre lá, ó Já denuncia, não custa nada Você vai gastar 1 minuto no máximo Você vai gastar pra fazer isso Ó, a gente veio radar essa base aqui Pra pegar a corda E a gente acabou tomando O famoso prejuízo, né Deu, que aparentemente Quitou do servidor E ó, tá até com roupa Aqui tá no começo do servidor, galera Tá com roupa de osso ainda, ó Essa aqui é base de início do servidor, ó Tem nada Ah, assorta um pouquinho de sufuro aqui Mas só porcaria A gente gastou 12 C4 Pra radar isso aqui, galera 12 Enfim, prejuízo, né Esse C4 que a gente poderia Raidar a base da medalha lá, né Galera A gente tava farmando Pra radar a base Só que do jeito Não ia dar pra gente radar, galera Tem um clã de boot Que chegou lá Que eu falei pra vocês Eles tão raidando lá Na base da medalha agora Olha, uma bomba óleo Meu pai amado Olha isso aqui, galera 3 cordas Foi o que nós conseguimos Enfim F servidor, né, galera Farmar a rua Eu não vou farmar a rua Numa hora 10, galera Já tô no level 15 Farmar a rua Pelo amor de Deus, né É complicado, troca Mas enfim, galera Como eu falei pra vocês Eu não jogo por medalha Mas esse servidor Que a gente tava tentando Jogar por medalha, né, troca Até por causa dos meninos Que a gente tava jogando em squad Então eu falei, beleza Vamos tentar pegar medalha Nesse servidor Infelizmente, nesse aqui Não vai dar dessa vez, galera Não, os caras tão roupa de osso ainda Meu Deus do céu Os caras acham que Quitou no início do servidor, troca Foi quando entrou Aquele mundaréu de hacker A maioria que tem No começo do jogo, galera A maioria Só que essa base aqui Eu não me lembro Ter visto ela no começo, troca Mas sabe, né Sei lá, vamos Ui pra lá Esse negócio aqui, galera Vamos tentar Ui pra a base Igual que eu tinha visto Latina, sem vergonha Me deu prejuízo, troca É a 12 e 4 Que eu poderia gastar Lá na outra base, né, galera Aí quebra Ih, virou falha A base personosa Nem aqueles não ficaram Os coitados Tá bom Depende também, né, galera Às vezes pode ter tomado Raid pelo gabinete também, né Eu tomei Raid, galera Pelo gabinete No outro servidor No outro servidor furo também Os caras raidou O gabinete Já foi lá Quebrou a porta Colocou o outro cadeado E pronto Acabou Já ficou com a base Nem quebrado a base Ficou com a base lá Só que já tomou ban Ele deu 40 minutos No máximo, troca 40 minutos depois Ele já tomou ban Mas, Alfa Como assim 40 minutos depois O hacker já tomou ban Sim, pra final Sabe como que eu fiz? Eu criei umas 50 contas, troca 50 não, né, pra final Mas umas 12, 13 contas Eu criei, galera Eu entrei nessa conta aqui Já denunciei Entrei na minha outra Nesse celular, né No Android Tem outras duas contas também Denunciei também, galera E depois eu entrei E criei outras contas também Ali, né Pelo convidado Olha aqui, galera Drop, olha isso Duas balas de lança-granado Meu pai amado, viu É tudo certo pra dar errado, né, galera Não adianta Esse servidor aqui não é pra nós Não tem jeito Eu acho que depois Desse servidor aqui, galera Eu vou tentar gravar um Nossa, a gente chegou agora Pro drop aqui, meu Deus Mas chegou atrasado, viu Pra quebrar a roda do carro deles Olha, não tá extinguindo É o carro, nem a roda, não Quebra, quebra, quebra Se fossem eu já teria explodido Olha o outro bug também Até agora nós arrumamos Esse bug do carro ficar rosa, galera O cara tá lá do outro lado do mapa Você tá vendo o carro dele Você tá vendo exatamente Pra onde ele tá indo Vamos lá, é isso aí, galera Vou pegar o nosso carrébis aqui Vamos embora Olha, o outro platina ficou na frente Vem aqui, platina Tem aquela buzinadinha Vamos, platina Vamos, carona Vem, carona Platina, volta aqui Acho que tá correndo automático Opa, platina Beleza Isso aí, galera Vambora agora Dropzinho também só deu merda Olha os caras aqui, galera Os caras do carro Não desce não Platina, óbvio Ih, desceu Já era Meu Deus Os caras tá de bazuca, troca Filha da mãe Vamos matar o cara da bazuca Filha da mãe Desgramado E estava esperando Nós passar aqui, galera Mas se eles estavam com a bazuca Eles não desceram lá Aquela hora, né Mas aqui deu certo, galera Pelo menos eles ficaram ali esperando Já sabiam que a gente ia passar E ativeram mais Estratégia, né Bem Bom, galera Lembrando também Pra quem não é inscrito no canal Já se inscreve E deixa o seu like, viu Bem Lembrando, galera A partir de segunda-feira De 8 horas pra noite Vai começar a like novamente, tá Olha, a gente voltou aqui Ixi, nossa Os caras tão roquetando aqui Eu acho que se não me engano É o clã dos boosts que tá aqui, galera Latina Eu acho que é eles mesmo, galera Ó, morreu com a bosta Tem outra aqui atrás Eu não sei se é do mesmo clã Eu acho que não é, não Tem um dos hackers que eles chamaram pra jogar Que já tomou o famoso também, galera Já apareceu o primeiro mensagem Ó, tem um cara aqui atrás Eu falei, ó Não é do mesmo clã, não, galera Latina Põe a cara de novo, vai Eu tranquei aqui atrás agora, galera Quero ver ele me atirar Eu vejo que o outro ali tá de bazuca Agora a gente tem uma bazuca também, né, galera Só que a gente nem aprendeu a roca Quer dizer, não aprendeu a roca Nem fizemos a roca Olha que fui da mãe Deixa eu ver aquele outro ali, galera Tá muito longe, não dá pra ver direito, ó Como assim? Na madeira tá arrancando 150? Beleza Não dá pra ver não, galera Eu fiz uma 8x platina aqui, ó Toma Agora põe a cara aí, seu bosta Vai Pronto, agora vamos ver Ele deve estar com 8x também Ou 4x também, né, galera Ele tá me vendo certinho aqui Tome, tomou 88 Tome Põe a cara de novo, vai Essa 8x, galera Parece que tá meia longe, hein O cara não tá tão longe assim, troca Poxa, o cara tá atrás da madeira lá, ó Toma, morreu com a bosta Ah, galera Essa 8x aqui, ela Acoximava mais Ó, o cara Já tá Ó, o cara já levou a medalha pra bater Ah, lembra, galera Que a live vai ser feita de rush, tá, troca Quem é fã de rush aí Acelera correndo no outro canal lá, tá, troca Canal de lives Play Alphalive no nome do canal, tá bom? E final de semana também, galera Desejar um ótimo começo de semana pra vocês aí também, né E já comenta também como que foi o seu final de semana aí, bem O meu final de semana foi bem triste pra Tinovski Deixa o like, vai